Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre os direitos dos idosos. O que são os direitos dos idosos? Como eles se realizam? O que é que acontece quando eles não são atuados? Vamos conhecer também um pouquinho sobre o conselho estadual da pessoa idosa aqui do estado do Pará. Vamos saber quais são as principais problemáticas do idoso aqui no estado do Pará e aqui na cidade de Belém. Você pode participar, basta ligar por 4006-9211. Se você quiser tirar qualquer dúvida, saber algum problema que acontece, vamos saber no dia a dia da sociedade, no transporte público, nos bancos, nos planos de saúde, quais são os empecilhos, as dificuldades que o idoso encontra para ser respeitado nos seus direitos. Nós temos aqui para conversar com a gente justamente o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, o seu José Eduardo Barbosa Pontes. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui, para a gente conversar de um tema tão importante, tão atual que hoje a sociedade se depara com um número maior de idosos, a população idosa tem crescido e muitas vezes os seus direitos não são respeitados. O senhor é presidente desse Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. O que é esse Conselho? O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, ele é um Conselho de Direito, tem funções, com função deliberativa e ele foi criado pela Lei Estadual nº 6.634, de 29 de 3 de 2004. As atribuições do Conselho são a de controle e participação social na elaboração de políticas públicas em defesa dos direitos dos idosos, o acompanhamento da execução dessas políticas e o Conselho, ele é constituído pela sociedade civil organizada através das suas entidades, que tem acesso ao Conselho através de um processo eletivo e é completado com os órgãos governamentais às quais aquele Conselho tem um vínculo. No caso, por exemplo, do Conselho Estadual do Direito do Idoso, ele é vinculado à Secretaria Estadual de Assistência Social. Sim. Agora, quais são as principais problemáticas que chegam até o Conselho? Que tipo de situações acontecem com mais frequência? Olha, o maior problema que se enfrenta em relação ao idoso é uma situação da violência, de um modo em geral. Essa violência, por exemplo, na questão da violência financeira, na questão da negligência do maltrato, ela ocorre em sua maior parte no próprio domicílio do idoso. Sim. E 60% de quem pratica violência são pessoas da família, filhos, netos, entendeu? Que praticam essa violência contra o idoso. Apropriação das suas rendas através da subtração do seu cartão, efetuação de empréstimo consignado, esse em banco. Ou seja, se apropia dos bens do idoso e coloca o idoso numa situação de abandono. Sim. Aí, o que acontece? O idoso procura esse Conselho? Como é que, normalmente, o trâmite para chegar, que um idoso acontece em alguma situação, algum problemático, como é que ele se comporta? Olha, o idoso, ele, o idoso ou qualquer pessoa que tenha conhecimento de algum maltrato, ele pode fazer a denúncia. Sim. A denúncia pode ser efetuada através desses vários órgãos aqui, como, por exemplo, o Ministério Público, a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, a OAB, o Conselho e outras que estão aqui nesta relação que nós vamos deixar aqui com a produção. Certo. A pessoa pode ligar e fazer parte, quer dizer, apresentar a problemática ou, então, denunciar alguma situação que ele convive com isso, né? Pode, pode, pode. Pode ser até anônimo essa denúncia. Seu José Eduardo, em relação ao número de idosos, eu queria que, já que a gente falou da situação no Brasil que tem crescido o número de idosos, como é, estatisticamente, como é a situação no país e também aqui na região norte e no Pará? Nós vamos fazer uma abordagem global. Global. O mundo todo, ele está passando por um processo acelerado de transição demográfica. Sim. Com uma previsão mundial de aproximadamente 2 milhões de pessoas idosas no ano de 2050. Sim. Por exemplo, no Brasil, atualmente, estima-se que já existam 23,5 milhões de idosos, com previsão para 63 milhões de idosos a médio prazo. Sim. Então, o que é que nós observamos com preocupação? É que, não obstante, exista uma série de legislação com uma série de leis que amparam o idoso, isso não ocorre. E a nossa preocupação maior é o seguinte, um país que está envelhecendo, ele tem que se preocupar com a velhice atual, mas se preocupar com o futuro, com o futuro velho. Certo. E qual é a nossa grande preocupação? A nossa grande preocupação é que nós vemos que a nossa juventude, ela está sendo dizimada por uma epidemia que não tem vacina, que chama-se violência. Você vê hoje, você abre o jornal, o número de jovens que estão sendo executados é assustador, não é? Tem uma previsão aí de morte de 3.500 jovens para esse ano. Quer dizer, isso aí é uma coisa preocupante, não é isso? É uma guerra civil, não é? É uma guerra civil. Então, eu vejo, se não há, no momento, políticas públicas, na questão da educação principalmente, não é? Para que a sociedade se prepare para compreender este, não é este fenômeno que o envelhecimento é um processo biológico, mas se a sociedade tem informação para compreender este processo, ela sabe como se conduzir agora e principalmente no futuro. Porque, veja bem, o agressor de hoje, se continuar como está indo as coisas, sem uma preparação para o envelhecimento futuro, com uma qualidade melhor e sem essa violência e tal, o próprio agressor de hoje, amanhã ele vai ser vítima. É, é verdade. Isso daí acontece como é. Mas em relação, por exemplo, ao número de idosos que tem no país, o senhor tem alguns dados estatísticos, assim, em relação à situação atual e também aqui no estado do Pará? Olha, no estado do Pará, no último censo, deu em torno de 630 mil idosos. Mas a gente calcula hoje, já em torno de uma base de 650 mil. Aqui em Belém, pelo último censo, deu em torno de 148, mas a gente, de 2010 para cá, nós estimamos já em 150 mil idosos aqui em Belém. E 23,5 milhão no Brasil. Essas nossas estimativas é baseada em dados atuais. E existe estatística em relação ao número daqueles que sofrem agressões, que são... Existe algum dado, algum estudo em relação a isso? Nós temos, através do Disque 100, informações recebidas até o meio de setembro, que se configura num total aqui no estado do Pará de 392 denúncias, sendo que o maior número dessas denúncias são na capital e dentro daquele perfil que nós abordamos ainda agora, né? Sim. Ou seja, no domicílio e praticado por familiares. E acontece mais com o velho, com a pessoa, com o sexo masculino, o sexo feminino, como é uma coisa generalizada, assim, não existe uma estatística em relação à questão do gênero. Independentemente. Tanto com um como com o outro. Agora, veja bem, essas denúncias, que são encaminhadas pelo Disque 100, elas têm de ser monitoradas para que se tenha uma resposta, uma notícia do que está ocorrendo com esses agressores. Tem uma lei estadual para implementação do Disque 12 no estado do Pará. Sim. Esta lei não foi implementada até hoje. Então, funciona com o Disque 100, que é nacional. Quer dizer, ela foi aprovada ou não é implementada? Ela não chegou a ser... Ela foi aprovada a lei, mas não foi... Não foi atuada. Não foi, não. Não foi efetivada. Certo. Então, o que é que ocorre para o Disque 100? A pessoa faz a denúncia para o Disque 100, o Disque 100, ele encaminha para vários entes, por exemplo, para a promotoria, para a delegacia, para o CRAS, para o CRAS, etc., do município, lá onde ocorreu a violência. Então, torna-se extremamente difícil para o Conselho fazer um monitoramento do que está ocorrendo com esses agressores, se persiste a situação e tal, por uma falta da contrarreferência. Na nossa opinião, uma maneira simples e objetiva de a gente conseguir monitorar essas denúncias é através da própria Secretaria de Assistência Social, utilizando os CRAS e os CRES, que são os Centros de Referência de Assistência Social no município e no Estado, para fazer o monitoramento, o acompanhamento dessas denúncias. Porque o Conselho, como não estava havendo nenhum acompanhamento, o Conselho não poderia ficar de braço cruzado. Então, nós reunimos a nossa Secretaria Executiva e solicitamos que sistematizasse as denúncias por município e encaminhassem aos entes lá que a quem o Disque 100 mobilizou e que eles nos dessem uma contrarreferência. Nós iniciamos fazendo isso, talvez, há cerca de uns 90 dias atrás, mas ainda não tivemos nenhum retorno sobre o assunto. A questão dos municípios, dessas denúncias que acontecem, acontece somente aqui na capital ou existe um pouquinho, se consegue chegar a denúncias também dos municípios mais distantes? Como é a situação atual nesse sentido? Porque quem está aqui na capital talvez tenha mais facilidade de coisas assim, muitas vezes aqueles que estão na cidade do interior mais afastado, é que não tem todos esses organismos, como a gente falou aqui, a defesa, o atendimento do idoso, como é que ele faz? O que é que acontece concretamente? O que está acontecendo é o seguinte, é que as denúncias, elas estão sendo feitas em todos os municípios. São feitas aqui, o maior número de denúncias é a município de Belém, mas em quase todos os municípios do Estado há denúncias. Existe algum órgão que vão receber, ou delegacia, ou coisa que recebem? O DISC-100. O DISC-100, certo. O DISC-100. Então, o DISC-100 recebe a denúncia e encaminha para o município, para essas entidades que nós falamos aqui, para que elas façam o acompanhamento e o monitoramento dessas denúncias. O que não vinha ocorrendo ainda, aliás, ainda não vem, pela falta dessa estrutura que eu lhe falei, que nós estamos tentando agora fazer, é com uma pactuação com a SES, para que a gente faça desta forma simples e objetiva. O Conselho foi fundado em 2004, se você falava. Certo. Foi criado em 2004. Foi criado em 2004. Desde 2004 tem situações de... Vocês têm uma, assim... Desde que foi fundado, um pouco o histórico da situação, assim, de situações que aconteceram com mais frequência, que são mais as vítimas que mais procuram, ou o tipo de pessoas que mais procuram, né? Se são pessoas mais simples ou pessoas que sofrem agressão na própria família. Alguma estatística em relação a isso? O Conselho, o Conselho, na verdade, ele não é um órgão de diretamente receber denúncia. Certo. A função do Conselho Estadual é interagir com demais conselhos e dar o apoio e tal. E conscientizar, talvez, a sociedade no sentido da problemática. E conscientizar e fazer acompanhamento dessas políticas, fazer orientação aos municípios e tal. Mas para você ver é o seguinte, o controle social, que é a participação da sociedade na gestão, junto com o governo, porque até então, isso surgiu a partir da Constituição de 88, até então a sociedade não tinha participação nenhuma na elaboração de políticas públicas. As políticas eram feitas pelos governos, jogadas aí e tal, para a sociedade obedecer. Com a Constituição, veio a figura dos conselhos de direito. Mas ocorre que, apesar desse tempo todo, nós achamos que ainda não houve um avanço significativo, porque, talvez pela falta de divulgação, talvez porque a própria sociedade desconheça não saiba qual é a finalidade dos conselhos e não saiba também da sua força, como cidadão, de atuar para resolver os seus próprios problemas. O que é que entrava mais, assim, essa atuação? O que é que, pela tua experiência também, esses anos todos acompanhando, vendo as situações, se encontrando com esses vários órgãos, quais são os maiores empecilhos dessa atuação do direito do idoso? Olha, vamos nos reportar a questão dos conselhos. Os conselhos, os governos estaduais e municipais, eles têm por obrigação de dotar o conselho de uma infraestrutura para que o conselho possa realizar o seu trabalho. Sim. Mas isso não ocorre. Por exemplo, nós aqui no Conselho do Idoso, nós não temos nenhum veículo. Então, veja bem, como é que nós podemos fazer uma fiscalização, recebe uma denúncia de uma violência. Como é que nós podemos atuar de imediato se nós não temos um veículo? Como é que nós podemos, por exemplo, chegar e estar permanentemente fazendo visitas às instituições asilares para verificar como é que está, se o conselho não dispõe de um veículo? A infraestrutura que nós trabalhamos é muito precária, entendeu? Então, isso tudo dificulta o trabalho do conselho. O trabalho nosso é um trabalho que requer da gente muita dedicação, muito empenho, muito sacrifício. Para você ter uma ideia, eu vim para esta entrevista aqui, entendeu? Como há dificuldade de trânsito e tal, peguei um táxi e vim para cá, entendeu? Fiz o pagamento do meu bolso, a minha função, a função do conselho é voluntária e eu acho que tem de ser voluntário mesmo. A gente não pode receber, ser remunerado para exercer uma cidadania como nós estamos fazendo, né? Sim. Mas nós temos essas dificuldades. Nós já pretendemos, no próximo encontro com o novo secretário, pontuar para ele essas dificuldades que já foram pontuadas, né? Para que seja solucionada. Porque no Estado tem um problema da concorrência, essa burocracia tudo para adquirir o equipamento e tal, que realmente causa um pouco de entrave. A gente aqui nem qualifica como uma má vontade, mas com a própria dificuldade burocrática. Mas a gente precisa superar isso para que a gente consiga avançar, não é? Consiga avançar, né? É importante que a organização civil do Estado, do município, do país, trabalhe para isso. As autoridades constituídas façam a sua parte, né? Para que a sociedade também responda e a sociedade exija também essa... Agora, você acha que o idoso tem consciência dos seus direitos? Pela sua experiência, como é a situação? O idoso participa, procura vivenciar essa realidade dos seus direitos? Ou é uma coisa muito... Mas o senhor vai responder no próximo bloco, tá certo? Eu queria lembrar que nós vamos para o nosso apoio cultural, mas agora no segundo bloco nós vamos ter também a presença do promotor de justiça, Valdir Macieira. Nós vamos para o nosso apoio cultural. Se você quiser fazer pergunta, quiser participar ao vivo, basta ligar para o 4006-9211. 4006-9211. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora com mais um convidado. Nós já tínhamos José Eduardo Barbosa Pontes, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. E agora chegou também, para a alegria nossa, bem-vindo, o promotor de justiça, Valdir Macieira, que ele é especialista justamente no direito dos idosos, né? Bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar desse tema. Nós falávamos no final do primeiro bloco com relação à consciência, se o idoso tem consciência e conhecimento dos seus direitos. Eu deixo a palavra aberta aos dois, né? Porque os dois têm experiência nesse campo. Pelo que nós observamos, não há ainda por parte do idoso e até da própria sociedade uma conscientização sobre esses direitos, né? A prova disso é demonstrado através dessas violências que são cometidas, não é? Então, a necessidade disso, porque as pessoas têm de saber os seus direitos de cidadão. Isso aí, em nossa opinião, é uma falha no processo de educação. Porque nós não vemos... O próprio Estatuto do Idoso, se não me engano, no seu artigo 20 ou 22, o doutor Valdir depois poderá corrigir isso, se for o caso, ele já prevê a inclusão como conteúdo transversal do estudo de envelhecimento no ensino, justamente para quebrar essa mitologia, esse preconceito com o idoso, para facilitar a sua inserção, a sua convivência social. Na nossa opinião, pelo que nós observamos, ainda não há uma plenitude, assim, do conhecimento desse direito. Desse conhecimento, né? O senhor o que diz, doutor Valdir? Acha que o idoso tem consciência disso? Quais são esses direitos, realmente, que o idoso deveria ter consciência? Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso. Eu entendo que o próprio instrumento do Estatuto do Idoso, trazido em 2003 para cá, eu sou mais otimista. Eu entendo que houve, na verdade, se fomentou com o Estatuto, com as divulgações, com as informações, com esse aparelhamento que hoje nós temos. Ainda não é o ideal? Não é. Mas nós temos hoje um aparelhamento, como ele próprio afirmou aqui, o Conselho Estadual do Idoso existe desde 2004. Ou seja, ele é fruto do Estatuto. O juizado, as promotorias do idoso, a delegacia do idoso, a própria reordenação dos serviços das secretarias de assistência social, seja do município, seja do estado, focando para políticas públicas direcionadas ao idoso, trouxe, na verdade, um novo viés, uma nova visão para o envelhecimento do país. Conquistas, né? Foi. É uma conquista. Certo. E o próprio Estatuto do Idoso trouxe efetivação de alguns direitos, principalmente criminalização do preconceito, prioridade de atendimento. Você hoje já vê o idoso aqui no imposto de renda, nos precatórios, nos supermercados, nos shoppings, a prioridade de atendimento, a prioridade processual ocorrendo, faz com que inclusive o idoso tenha um trâmite mais rápido, a criação dos juizados do idoso hoje. Então, isso aí é um aspecto novo e que junto com esses discos de denúncias, que além do Disque 100, é bom frisar, nós temos os 181 também aqui no estado, que são... Denúncia, qualquer tipo de denúncia. É, a qualquer hora, inclusive anônima, para identificar uma situação de... Irregularidade. Irregularidade, de respeito ao direito do idoso. Então, eu entendo que hoje esses instrumentos trouxeram um novo patamar na questão do envelhecimento no país. Eu sou otimista nesse ponto porque até a demanda do Ministério Público fez com que nós tivéssemos que criar mais duas promotorias para o atendimento da população. Ou seja, hoje, muito mais idosos, muito mais pessoas se dirigem ao Ministério Público para denunciar, para receber uma orientação. Ou seja, concluindo, hoje eu entendo que nós temos uma maior... Que tipo de problemática chega no Ministério, chega como denúncia, que acontece com mais frequência, que vocês recebem? É, nós temos o aspecto tanto dos direitos coletivos e difusos, que seria a questão do transporte, a questão da acessibilidade, da prioridade de atendimento em locais de atendimento ao público, ou mesmo em órgãos públicos, que é nesse aspecto coletivo, que a gente precisa trabalhar. Um outro ponto também que tem sido bastante solicitado no Ministério Público é a questão da saúde. A saúde pública do município, do estado... Não somente plano de saúde, a saúde de um modo geral. É, principalmente a saúde pública. Sim. A necessidade de haver um atendimento especializado, prioridade de atendimento, central de leitos, garantia de internamento em UTI, tem sido bastante reclamada no Ministério Público. Em alguns aspectos nós temos tido até a necessidade de entrar com ações civis públicas, junto ao Judiciário, para garantir esses direitos, através de liminares. Medicamentos, medicamentos inclusive de alto custo, medicamentos para combater mal de Alzheimer, de Parkinson, que muitas das vezes fica em falta, seja no estado ou no município. Então, o Ministério Público atende para garantir esses direitos que são líquidos certos do idoso. E um outro ponto, que é esse realmente que nos assusta, que houve inclusive um aumento, um crescimento considerável no disco de denúncia, tanto o Disque 100 como o Disque 181, que é a questão da violência doméstica. Os relatos, inclusive acompanhados hoje também pela Delegacia do Idoso, nos traz um panorama assustador, essa violência silenciosa que se dá entre quatro paredes, em que os agressores, para nosso espanto, são filhos, são sobrinhos, são netos, são pessoas que moralmente e também legalmente teriam a responsabilidade de cuidados ao idoso. E ao inverso, acabam provocando violência, ameaças e muitas vezes provocando até mesmo a morte do idoso. Então, isso nos assusta e o Disque denúncia tem sido muito importante para nos auxiliar nessas investigações, que muitas dessas denúncias são anônimas, são trazidas por familiares, por terceiros, por vizinhos, que nos fazem chegar até o local do crime e evitar Em relação às penalidades, por exemplo, acontece, tem essas denúncias, as pessoas observam o que é verdade, aquela denúncia, quais são as penalidades para quem desrespeita, por exemplo, a lei nesse sentido contra o idoso? Numa situação de violência extrema, em que a gente chegue lá, o idoso esteja com lesões corporais graves, em situação realmente de perigo de sua vida, se nós chegarmos lá e inclusive encontrar o agressor, ele vai ser preso em flagrante. E aí vai ter que responder o crime até o terceiro deliberação preso. Essa é uma questão. Outras situações de menor potencial ofensivo, como discriminação, difamação, retirada do cartão bancário do idoso, apropriação indevida dos seus proventos, esses normalmente são penas restritivas de direito, que vão, obviamente, da detenção, mas vão para outras situações que são previstas no Código Penal e na Lei 9.099, que é a lei dos chamados Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Sim. Muitas vezes esse idoso está dependente desse familiar, dessa coisa assim, e tem o receio de denunciar, de criar alguma problemática, porque ele sabe que vai estar dependendo daquela pessoa. Em casos como esse, o que é que acontece concretamente? Ele, eu reforço isso pelo fato que as pessoas devem denunciar quando acontecem situações assim, que a justiça procura acompanhar de um modo mais efetivo situações como essa. É, o Estatuto do Idoso trouxe, assim, um grande avanço, porque ele nos trouxe um novo aspecto, que depois foi, inclusive, copiado agora pela Lei Maria da Penha, que é a impossibilidade de o idoso desistir ou pedir o arquivamento por um desses motivos. Desses motivos, né? Só para você ter uma ideia, um estudo recente do Vicente Faleiros, que foi publicado pela Fiocruz, nos trouxe um diagnóstico nacional, onde, em média, 77% a 80% dos agressores são filhos, filhas, pessoas diretamente ligadas ao idoso. E juntando-os com cônjuge, com netos, com terceiros que moram com idoso, chega a abelar 90% nos casos de violência doméstica. Então, muitos desses casos, antes, anteriormente, dependiam de uma representação da vítima, ou seja, do próprio idoso. Do que sofreu a agressão. E ele, muitas vezes, desistia, por se tratar de cônjuge, de filhos e outros que moravam junto com ele. Também por causa dessa ligação, né? Exatamente. O Estatuto do Idoso, juntamente com a Lei 9.099, nos trouxe instrumentos como retirada do agressor da casa do idoso, inclusive com força policial. A gente consegue uma eliminar para retirar o agressor, da mesma maneira que acontece com a Lei Maria da Penha. E ele fica, inclusive, impedido de ficar próximo, inclusive, da casa ou do próprio idoso, pelo menos mil metros de distância. Outra situação. A possibilidade de nós, diante dessa situação, colocar o idoso em famílias substitutas, em outros locais, caso ele não possa residir. Não possa residir mais naquele local. Exatamente. Garantindo a sua incolumidade física. Como também, em outros casos, também apenando o outro cidadão, a prisão apenas restritiva de direito. E o que é mais importante frisar, restituindo a dignidade desse idoso, né? Trazendo novamente alguns direitos que foram lhe retirados ilegalmente. como a posse dos seus bens, dos seus proventos, que isso, muitas das vezes, é retirado somente porque o idoso passou dos 60 aos 70 anos. Não existe isso. Se o idoso não está plenamente capaz de decidir a sua própria vida, então, o Ministério Público é um dos que vai garantir essa liberdade. Vai garantir, sim, né? Eu acho que isso é importante, né? E depois, porque essa conquista do Estatuto do Idoso, quer dizer, tem ajudado também a mudar a mentalidade. Agora, como é que vocês veem um pouquinho a situação, não sei, a realidade do idoso? Mesmo tendo, não é porque aqui nós vimos duas frentes, né? A situação, por exemplo, nós podemos até falar antes da questão, né? O senhor José Eduardo, antes de começar o programa, nós estávamos conversando um pouquinho, contava algumas situações constrangedoras que acontecem em ambientes públicos. porque existe essa, né, ou no transporte público, ou em planos de saúde, ou em atendimento médico, ou atendimento em banco. Eu queria que o senhor colocasse isso, porque aí o doutor Valdir poderia depois acentuar que situações podem acontecer em casos como esse. Na resposta anterior nossa, nós nos referimos ainda que nós ainda achávamos, não é, que havia necessidade ainda de uma maior conscientização por parte do idoso. O doutor Valdir aí concluiu com os avanços já conquistados, né? Mas nós, por experiência própria, nós observamos, em loco, a situação de violência que o idoso sofre e a sua situação de constrangimento. É aí que eu falo, assim, de ele não proagir em defesa do seu direito, por exemplo, num supermercado, né, ou no ônibus e tal. Isso, isso pra nós é em função dele já se sentir tão fragilizado, principalmente quando se trata de pessoas mais humildes, né, que ele não, ele se submete àquela situação. Eu trabalho nos locais mesmo para constatar isso, supermercado, ônibus e tal. Inclusive eu, conforme eu falei, há duas semanas atrás, um cidadão só faltou me agredir numa fila de supermercado, porque eu fui usar meu direito. Agora, o que é que nós temos de fazer, o que é que nós estamos fazendo como conselho? E com a promotoria aqui, que o doutor Valdir é um grande parceiro do conselho, é um grande defensor aqui do direito dos idosos, a promotoria pública, tanto o doutor Valdir como a doutora Adriana. Olha, recentemente nós conseguimos um acordo com os rodoviários, não foi, doutor Valdir? No sentido de uma campanha educativa, que já começou domingo, capacitação dos trabalhadores da área do transporte, a garantia do estacionamento para os idosos, e quarta-feira nós tivemos uma negociação diretamente do conselho com a Aspas, a Associação do Supermercado e o sindicato também deles, aonde nós pleiteamos, fizemos um documento que encontra-se aqui, que nós pleiteamos a preferencialidade em todos os caixas do estabelecimento. Porque no nosso entender, nosso entendimento, nós achamos que um caixa ou dois como exclusivo, aquilo ali, na minha opinião, não se caracteriza uma preferencialidade. A preferencialidade, o próprio nome está dizendo, né? Você chega e você é atendido, mas não necessariamente naquele espaço segregado, entendeu? E nós tivemos, por sinal, uma ótima recepção por parte do seu José Oliveira e lá do outro representante, nas nossas reivindicações, que nós acreditamos que elas serão aceitas. Ou seja, nós estamos esperando que acabe com esses caixas. Mas muitas vezes acontece isso, né, Doutor Márcio? Quer dizer, a própria população, ou membros da população, não têm consciência e reclamam, acontecem situações como essa, que a pessoa, talvez o idoso com receio de viver um constrangimento, não têm coragem, vamos dizer, ou não tomam atitude, a iniciativa de dizer, agora é meu direito, não sei o quê. Queria que o senhor comentasse, porque certamente o senhor deve receber muitas reclamações nesse sentido. É, na verdade, nós temos aí dois aspectos, né, que é importante frisar. Além dessa parte coercitiva de punição, que é feita pela delegacia, pelo juizado, nós temos a necessidade das chamadas também ações afirmativas, que junto com as ações coercitivas, vão propiciar, né, um novo, uma nova visibilidade, uma nova realidade, no caso do idoso, para que ele possa realmente exercer com mais plenitude a sua cidadania. Então, as ações afirmativas são essas que também o Ministério Público fomenta, junto com o Conselho Estadual do Idoso, que são esses casos. campanhas preventivas, informativas dos direitos do idoso. Como esse programa aqui nesse momento, né, muitas pessoas estão recebendo informações. Isso. Essa campanha, inclusive, foi feita a partir de uma audiência no Ministério Público, com o sindicato das empresas de transporte e o sindicato dos rodoviários. No sentido de que? Dois pontos. Informação, cartazes, campanhas publicitárias, no jornal, na televisão, dizendo do assento preferencial, de você tratar com mais dignidade o idoso, de você levantar para dar o assento ao idoso, principalmente no seu assento preferencial, que é o seu direito. A questão da capacitação dos rodoviários, né, que apesar de eles terem uma capacitação, mas vamos fazer uma específica, tanto para o idoso como para a pessoa com deficiência, já que existem peculiaridades no tratamento dessas pessoas. Para que os rodoviários se sintam sensibilizados, sintam as dificuldades que esse segmento passa, para que eles possam ter mais paciência, muitas vezes de esperar, de fazer com que o idoso entre, sem arrancadas precipitadas. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Isso. Para você que está nos acompanhando, dá tempo de dar uma levantada, beber água, tomar um cafezinho, depois volta para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto, hoje falando sobre o direito dos idosos. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o doutor Valdir Macieira, promotor de justiça e especialista no direito dos idosos, e José Eduardo Barbosa Pontes, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu lembro que se você quiser participar, quiser tirar qualquer dúvida, queira levantar alguma problemática, basta ligar para o 4006-9211. Sim, doutor, a gente estava comentando um pouquinho dessas várias situações que existem. Muitas vezes a população não está consciente, ou a situação concreta em determinados campos, por exemplo, a gente vê falar muito no transporte coletivo, que não respeita os idosos, ou vê os planos de saúde, que muitas vezes impõem regras muito rígidas, só porque a pessoa é idosa, ou no banco, na fila de banco, existe essa preferência, essa fila preferencial, mas as pessoas que estão ao redor muitas vezes reclamam, que acham que não tem. Ou então, outra situação que acontece agora, muitas vezes, a menos conversando com o senhor José Eduardo antes, ele dizia que muitas vezes um idoso é contratado para ir no banco pagar um bocado de coisa, porque ele anda de transporte sem pagar, não sei o quê. Então, alguém facilita as situações. Quer dizer, essas várias problemáticas, como é que o senhor analisa? O que é que pode ser feito? Como é que tem sido trabalhado essas situações? A necessidade da informação sobre os direitos das pessoas, onde ela recorrer, isso é o mais importante para mim. Você tem que, antes, dizer, ah, mas eu não sei o meu direito, mas eu tenho que saber, pelo menos, aonde recorrer. Democratizar, né? Aonde eu receber essas informações. Então, nós temos aí o Ministério Público, lá na Avenida, na Rua Ângelo Custódio, 36, nós temos o Juizado do Idoso. Olha, por exemplo, o Juizado do Idoso, você não precisa necessariamente ter um advogado para ir lá fazer uma reclamação. Você pode ir diretamente, fazer uma reclamação com um dos consultores que estão lá, que são trabalhos, inclusive, voluntários, tem, inclusive, defensores públicos lá à disposição, e já inicia a sua reclamação, que pode ser criminal, pode ser cível. Nós temos a Delegacia do Idoso para fazer as denúncias de crimes contra o idoso. Temos o 181, o Disque 100, que você pode ligar gratuitamente para que as suas providências sejam tomadas. Que sejam tomadas, certo. Um exemplo, plano de saúde. Nós temos recebido e temos tido bastante êxito, seja a nível extrajudicial, no Ministério Público, oficiando as operadoras do plano de saúde, seja no Juizado. Ações que desoneram o idoso de qualquer aumento depois que ele atinge 60 anos. Qualquer aumento, a não ser aquele de reposição, da inflação, que é um índice anual da INES, de 8% a 12%, isso é normal. Mas qualquer outro percentual, ele é abusivo, ele é ilegal. E, normalmente, é logo cortado pelo Juizado, ou mesmo através de ofícios do Ministério Público, bastando que o idoso chegue até lá. Ou mesmo até o PROCON, porque é uma relação de consumo. É uma relação certa de consumo. Então, isso aí é pacífico. As pessoas têm reclamado mais, quer dizer, têm chegado. Porque, por exemplo, muitas vezes, como é feita essa fiscalização em situações como essa? Só através da denúncia, né? Só através da denúncia. Ele chega com o carnê e mostra que, depois dos 60 anos, ele teve, além da reposição salarial, embutido lá um aumento abusivo para ele. Mesmo situações de quando ele está com 59 anos, está para completar 60, existem casos que o plano de saúde vem e embute 300, 400% de aumento. Ora, isso aí é claramente abusivo e ilegal. Então, a pessoa diz, mas o plano de saúde me colocou esse percentual, mas eu não tinha ainda 60 anos. Mas isso aí é abusivo. O plano vai ter que demonstrar que tipo de patamar ele usou para dar esse percentual. Então, nós agimos também, nesse caso, para evitar um aumento abusivo que vai onerar demasiadamente o consumidor. Da mesma forma, em relação ao transporte coletivo. Foi tratado mal, fechado a porta na cara dele, ele tem uma testemunha, ele filmou isso, nem que seja no celular, ele anotou a placa do veículo, traz para o Ministério Público, nós tomamos providências. Encaminhamos também para a Defensoria Pública, inclusive para a ação de danos morais. Recentemente, um idoso que foi vítima de um constrangimento no ônibus, uma empresa desse tipo, inclusive estava chovendo, ele correu na parada do ônibus, o motorista fechou a porta e arrancou. Ele ficou tomando banho de chuva, todo mundo achando graça dele. Ele conseguiu configurar isso, a empresa pagou uma indenização por danos morais de mais de R$ 20 mil, que o idoso já recebeu. Para conseguir configurar, tem que ter o quê? Fotografia, imagens ou só de luz? Imagens, testemunhas, uma testemunha que seja, que presencia esse fato, já é prova que pode redundar, tanto na criminalização do autor, do crime, o motorista, o cobrador, ou mesmo, no caso da ação cível, a empresa que vai ser condenada a uma indenização. Por isso também que é interesse das empresas, dos motoristas, que... Melhorar esse relacionamento. É, porque evita um gasto a mais para as empresas. Claro. Seu José Eduardo, gostaria de acrescentar algum aspecto em relação a isso, dessa vivência, dessas situações, por exemplo. Muitas vezes a gente vê o poder público, isso em nível municipal, em nível estadual, em nível federal. Muitas vezes dá alguns passos, consegue fazer alguma coisa, mas nem sempre aqueles que a sociedade espera, que o tempo atual exige. Como é que o senhor tem visto esses... O doutor Valdir falava um pouquinho dessas conquistas que o idoso conseguiu. Como é que o senhor tem visto em relação ao poder público e a atuação desses direitos nessas últimas décadas, nesses últimos anos? Olha, evidentemente que tem-se algum avanço, tem-se algum mais melhor. Mas o que a gente... A realidade que a gente vive, o doutor Valdir colocou ainda agora muito bem, né, a respeito da questão do poder público, pela questão da saúde. Quer dizer, são direitos garantidos por idosos, saúde, educação e uma série de coisas. E a gente não vê ainda totalmente efetivado, né, esses direitos. Entendeu? Então, ainda há necessidade de que nós, como sociedade, a gente continue nesse trabalho, nessa luta, de consolidar essas conquistas e efetivar essas conquistas. Uma coisa que eu queria abordar aqui, que eu creio que é de extrema importância, para a relevância da importância do idoso. Porque o idoso, de um modo geral, ele é visto, assim, pela sociedade, com preconceito, mito, essas preconceitos, essa coisa toda, que nós não podemos deixar de desconhecer. Essa, infelizmente, é a realidade que nós vivemos. Mas veja só a importância que o idoso tem na economia deste país. 19,5% da renda das famílias, entendeu? Tem a participação dos idosos. 64,5% dos idosos, eles contribuem para a descuidência das famílias. 20% mantém integralmente a família. A renda do idoso em 2011 foi de 28,5 bilhões mensais para a economia brasileira. E uma previsão para 2012, e isso, da revista Seguridade Social e Tributação, publicado pela Associação Nacional de Auditura da Receita Federal, estima o poder econômico das pessoas idosas com idade igual a superior a 60 anos, para o ano de 2012, em renda acima de R$ 402 bilhões. Empréstimo consignado pelo INSS, nos bancos, fechou o exercício de 2012 com R$ 33 bilhões. Isto fora os outros tipos de negócios que os aposentados têm, como o crédito direto ao consumidor, o cartão de crédito, etc. Quer dizer, a contribuição da pessoa idosa é grande na sociedade para ser desprestigiado. Muito grande. Agora, você veja bem, o aposentado é um grande nicho de consumo nesta sociedade. E quais os setores maiores que ele consome? Alimentação, vestuário, saúde, medicamento. E eu lhe pergunto, aonde está centrado isso? Aonde hoje está localizado isso? Hoje, as coisas são globalizadas. Antigamente, que tinha uma mercearia ali, são nos centros, são nos shoppings, são na grande rede de supermercado. E muitas vezes a gente observa que são nesses espaços que o idoso, inclusive no espaço bancário também, e que o idoso tem uma grande contribuição para o desenvolvimento da economia como um todo, e daquele setor em particular, ele não tem esse reconhecimento desse seu valor como cidadão, como um homem que participa da renda nacional. O senhor quer frisar também que é importante esse conhecimento, né? É importante que o idoso conheça isso que nós estamos falando aqui para que ele se reconheça como um cidadão produtivo, atuante, entendeu? Em relação a isso, doutor Baldi, por exemplo, nós falávamos aqui do estatuto do idoso, em relação a esses direitos que o idoso deve ter, como a pessoa pode conhecer mais? José Eduardo falava desse aspecto, falta de conhecimento, muitas vezes. Por exemplo, é fácil ter acesso ao estatuto do idoso? É fácil conhecer quais são esses direitos? Quem está nos acompanhando aqui, vamos dizer, ou parentes, ou mesmo alguém da terceira idade, ou idoso que quer saber mais, quer conhecer mais, como é que ele deve fazer para ter acesso a essas coisas? É, primeiramente, se ele tiver acesso à internet, ele vai digitar a lei 10.741. 10.741. É, a lei 10.741, que é a lei do estatuto do idoso, de 2003, onde ela vai ter acesso à íntegra da lei no... Se você não tiver facilidade, pede o neto, pede o filho, pede alguém, né? Exatamente, no site do Planalto, www.planalto.gov.br. E ele vai ter acesso à lei, inclusive, atualizada. A lei sofreu algumas alterações, inclusive. Então, ele vai ter acesso a esta lei. Nós, na época, distribuímos vários estatutos do idoso, até entrei em contato, novamente, quem faz isso é o Senado Federal e a Secretaria de Direitos Humanos, que emitem exemplares do estatuto do idoso. Mas a internet é o meio mais rápido de ele ter acesso a esta lei. Porque ela faz com que tenha no seu bojo a maioria desses direitos, que é prioridade de atendimento, acessibilidade, passagem gratuita no ônibus intermunicipal, interestadual e urbano, a questão, inclusive, do direito à habitação, prioridade na aquisição das casas nos programas, seja da Coab, do Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Até a coação dos imóveis também, não é? A questão dos estacionamentos. Hoje, só para você ter ideia, nós temos uma lei municipal que, junto com o estatuto, garante 10% dos espaços, por exemplo, em shoppings, em locais de atendimento público e órgãos públicos para acesso no estacionamento ao idoso. A questão das isenções que ele tem, seja no imposto de renda, para aquisição de alguns bens, a situação propriamente dita de alguns idosos na questão, propriamente, do acesso a serviços específicos na área da saúde. Nós temos hoje locais específicos de atendimento ao idoso, como a Casa do Idoso, o direito à aquisição gratuita de medicamentos e, principalmente, de atendimento na área da fisioterapia. Isso está previsto no estatuto do idoso e nós temos protocolos, inclusive, do SUS para esse atendimento, onde ele tem, inclusive, prioridade, inclusive, na central de leitos. Então, tudo isso, esse arcabouço de leis, caso não seja obedecido, cabe a ele recorrer a esses órgãos. Ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Juizado, ao próprio Conselho Estadual do Idoso. Então, esse leque de órgãos estão lá disponíveis para recebê-lo, nem que seja só para orientá-lo. Ele está em dúvida. Não sabe se o caso é da Justiça Federal, se é da Justiça do Trabalho, se é da Justiça Comum. Vai lá no Ministério Público, na Defensoria Pública, pelo menos ele vai receber uma orientação para saber qual é o destino certo para a sua reclamação. Isso é importante para saber. Nós temos, o tempo é aquele que é, muito corrido. Eu queria lembrar, antes disso, em relação a locais de defesa e atendimento, o Ministério Público Estadual, que fica na Rua Ângelo Custódio, na Cidade Velha. O telefone é 4008-0410. Eu digo rapidamente, se você puder anotar. A Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, que fica aqui na Governadora José Mauché, 1381. A OAB, na Comissão do Idoso. A Secretaria de Estado de Assistência Social também, aqui na Governadora José Mauché. O Conselho Estadual, Delegacia do Idoso. E a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. São locais também que você pode, também se não tiver, você pode procurar delegacia, pode procurar o Ministério Público, alguma coisa. Não esquecendo nunca dos discos de denúncia, que são importantes. Disque denúncia, importantíssimo. Que é o 181, que é do Estado, e o Disque 100. Eles funcionam 24 horas e eles têm um contato direto com os órgãos, seja a Delegacia do Idoso, o Ministério Público, o Conselho Estadual do Idoso, e remetem via fax, via e-mail, para que a gente possamos tomar logo as providências necessárias para coibir qualquer tipo de agressão, violência, coação ou discriminação ao idoso. Quer dizer, a caminhada está sendo feita, progressos estão acontecendo. Agora, claro que a sociedade exige cada vez mais. Eu deixo uma palavra final, alguma consideração, algum aspecto importante que vocês queiram colocar em evidência ainda sobre esse tema, antes de concluir o programa. Para concluir, eu queria só passar a palavra para o Eduardo, dizer que nós temos, além disso, verbas do governo federal, do governo do Estado, no sentido de fomentar programas nos municípios, para uma cidade acessível, para uma cidade que possa tratar com mais dignidade o idoso. E isso é muito importante, porque a gente constrói uma nova sociedade pautada no respeito ao envelhecimento, porque se espera que todos nós cheguemos à terceira idade. Então, para chegarmos à terceira idade, com dignidade, a partir de um processo também de educação, de informação à população, para que trate o seu velho de uma maneira mais respeitosa, mais digna. Ok. Eu quero agradecer a oportunidade que nós tivemos aqui de expor, realmente, de uma maneira mais ampla, o problema do idoso. E nós aproveitamos essa oportunidade para mandar o nosso apelo e o nosso recado a todos os cidadãos, independentemente de idade, que a gente procure ter uma conduta respeitosa um com o outro, abolindo certas atitudes que, infelizmente, a gente ainda vê, para que nós, como cidadãos, possamos construir essa sociedade que o doutor Valdir falou, uma sociedade no futuro, onde todo mundo tenha os seus direitos respeitados, os idosos tenham uma qualidade de vida boa e digna. E, com isso, nós encerramos a nossa participação e esperamos ter contribuído com as nossas informações para atingir os objetivos do programa. Sem dúvida, eu acho que foi uma oportunidade que nosso telespectador, quem acompanha a TV Nazaré, não somente no estado do Pará, mas nos estados vizinhos, que tem retransmissora, certamente você, que nos acompanhou, gostou de um... É um modo também de a gente se conscientizar e trabalhar num ambiente onde a gente está inserido, ali no trabalho, observando as situações que acontecem de irregularidade no transporte público. Esses vários exemplos que eles deram aqui, eu tenho a impressão que um programa como esse serviu também como uma reflexão. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença de vocês, eu tenho a impressão que foi muito positiva. Desejar bom trabalho, continuidade também, para que esses direitos dos idosos sejam cada vez mais uma realidade. Obrigado mais uma vez. Você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.